Campeão baiano, pernambucano, três vezes carioca, três vezes mineiro, cinco vezes paulista, um Rio-São Paulo, uma Copa do Brasil, seis campeonatos brasileiros e um mundial de clubes. Pelas seleções, um sul-americano e um mundial de juniores e uma Copa América com a seleção principal. Nosso entrevistado de hoje na série Os Setentões é Antônio Carlos Mello, um dos mais conceituados e vitoriosos preparadores físicos do futebol brasileiro. E que nunca quis ser treinador? Nunca. Por quê? Quando eu fiz a pós-graduação, eu fiz na especialidade técnico-desportivo, que seria treinador de futebol. Mas eu tive uma oportunidade muito grande quando eu dirigia a seleção do Iraque como preparador físico. E naquela oportunidade nós fizemos jogos asiáticos na Coreia. E a seleção do Iraque foi bem desclassificada já na semifinal, nos pênaltis. Se eu não me engano, para o Emirados do Parreira. E aí voltamos. O filho do Saddam Hussein, o Deir Hussein, que era o diretor-presidente da Confederação Iraquiana de Futebol, me fez uma proposta quando eu voltei. Ele chamou eu e o Runco, que o Runco era o médico da seleção. E no lugar do Iraquiano, ele me entregou a seleção. Você agora é o nosso novo treinador. Eu falei, o Deir, você não me contratou para ser treinador. Você me contratou para ser preparador físico. Mas essa oportunidade de ouro, a seleção do Iraque, que realmente era uma das melhores do Golfo. Eu falei, eu agradeço de coração. Minha função é preparador físico. Posso ficar aqui interinamente, um jogo, dois jogos, mas eu vou te indicar nome, se você quiser. Na época eu indiquei Jay Pereira, que era o treinador, se eu não me engano. Ele estava saindo do Al Jazeera, da Arábia Saudita. E foi muito bem aceito. Só que houve a guerra, se estendeu a guerra do Irã e Iraque, ela ficou muito forte. E eu tive que vir embora. O Runco veio e depois voltou. Eu não voltei mais. Foi a grande oportunidade que eu tive para ser treinador. Nunca mais tive outra oportunidade e também não quis. No Rio, você passou por Vasco, Flamengo e Fluminense? Fluminense duas vezes, Flamengo três ou quatro vezes. Falavam que eu tive problema com o Romário. O Romário não queria treinar dois horários por causa dele. O Romário acordava tarde. Eu negociei com ele. Eu não fazia corrida de longa distância com o Romário e nem Mauricinho, dois velocistas. Eles treinavam só o trabalho de velocidade. E o Romário tinha que treinar de manhã, ele ia para a academia, fazia bicicleta argométrica, musculação. Dava um trote no campo e ia embora. Ele alguma vez falou para você treinar para quê? Ele cantava, né? Acho que ele fez 26 gols no Carioca. Eu não sei. Acho que foi isso. Aí ele fazia gol, não me olhava, não. Mas eu fiquei amigo dele. Eu gosto tanto dele, pela sinceridade dele, né? Romário, você sabe o que ele quer e o que ele está falando. Romário não joga por trás. Mas por que ele não falava? Porque eu dava treino, eu obrigava ele a treinar. Aí ele ia treinar com o Filé. Aí Paulo Figueiredo, fisiologista, e Filé e eu organizamos um treino para ele. E ele ficava meio na bronca, né? Aí ele fazia o gol e ele ia lá abraçar para o Filé. Não me abraçava, não. Mas depois tudo isso acabou. O Osvaldo é um técnico que virou treinador. É um camarada com o pé no chão, excelente ser humano. O Vanderlei é o concurso. Eu acho o Vanderlei o maior treinador de futebol que eu já vi na minha vida. Porque ele sabe organizar uma equipe. Dentro das quatro linhas, é imbatível. Foi um sucesso. Não teve empate. Só vitória. Foi em Cidade del Leste. Concentramos ali no Bourbon de Foz do Iguaçu. Atravessávamos, jogávamos e voltávamos. Fizemos a final em Assunção. Foi um sucesso. Um sucesso. Era goleada e passeio. Goleada e passeio. Cafu, Rivaldo, Vanderlei dando chance para Vampeta. Marcos, goleiro. Dida, goleiro. O Vanderlei formou a seleção que foi campeã do mundo de 2002. Ricardinho. Foi convidando e fazendo. Fizemos uma belíssima Copa de Confederações no mesmo ano, mas com uma proposta diferente. Nós não vamos buscar o título. Nós vamos brigar por ele. Mas eu vou levar uma seleção nova. O Vanderlei levou uma seleção totalmente remodelada.